O Brasil comemora o nascedor de uma nova justiça, com as medidas adotadas a partir de Curitiba. Mas para que se consolide, que se consagre uma nova etapa do poder judiciário no país, e possamos acreditar que realmente teremos uma nova justiça, onde todos serão iguais perante a lei, é necessário acabar de forma radical com o foro privilegiado. Não se justifica a constituição de uma casta de privilegiados. Como disse o ministro Celso de Mello, a Constituição de 88 nasceu sob a égide da República, mas, ao adotar o foro privilegiado, transformou-se numa constituição da aristocracia. O fim do foro privilegiado é essencial para que se possa realmente plantar uma nova justiça. Desde o Império. No Império, o Presidente da República era intocável. Mas, depois, as constituições que se sucederam não adotaram o foro privilegiado. Em 69, a Constituição adota parcialmente. E a mais generosa com as autoridades foi a Constituição de 88, que introduziu, de forma ampla, o privilégio para autoridades brasileiras. São cerca ou mais de 22 mil autoridades nesse país com os benefícios do chamado foro privilegiado. Nós percorremos os maiores países do mundo e não encontramos algo semelhante. Na Itália, na Alemanha, na França, em Portugal, nos Estados Unidos, não existe o foro privilegiado. Na Espanha, sim. Artigo 71 da Constituição espanhola estabelece o foro a exemplo do que ocorre no nosso país. Mas é preciso que aprendamos com os bons exemplos dos países que não adotam. Se praticamente em todo o mundo não se adota o foro privilegiado, nós é que estamos certos? Eles estão errados? Nós é que estamos agindo com correção e com justiça? Aqui se alega, nós corremos o risco de uma perseguição no juizado de primeira instância. Só o juiz, em primeira instância, pode perseguir. Mas logo ele, que chegou aonde está, através de concurso, portanto, em razão do estudo, da pesquisa, do aprendizado e do seu próprio talento, o Supremo Tribunal Federal são magistrados indicados politicamente. Então, se há risco de perseguição política, no Supremo Tribunal Federal não haveria esse risco. E não há a possibilidade do recurso. Na primeira instância, qualquer equívoco do primeiro juiz julgador, haverá possibilidade de recurso. Portanto, esse argumento é uma falácia. Ele não tem substância e não deve prevalecer. O que há é a necessidade imperiosa da extinção, de forma cabal, do foro privilegiado.